O que é a Universidade de São Paulo? Muito especial a esta Universidade e, sobretudo, a esta escola. Eu, depois de cumprimentar os seus embaixadores, que nos deram a honra de estar aqui, gostaria de dizer-lhes que não é um dia muito alegre para mim, porque morreu um dos melhores leitores que nós tivemos. E eu gostaria de prestar homenagem, dizendo que ele deixou, e li do Amaral, ele deixou o seu nome ligado para sempre a esta Universidade. E espero que todos reconheçam o património que ele enriqueceu com o seu trabalho. Muito obrigado, portanto. E eu vou tentar dar-lhes algumas... Muito obrigado. As deficiências já devem ser muitas, os cuidados também são muitos. Bom, sobre a evolução, o nascimento e a evolução e as dificuldades do CDS e, portanto, da democracia cristã em Portugal. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que Portugal sempre precisou, desde a sua fundação, de um apoio externo. O primeiro apoio que teve que obter foi da Santa Sé. E o nosso primeiro rei, espero que os senhores embaixadores esqueçam desta informação que lhe vou dar, o nosso primeiro rei declarou-se vassal da Santa Sé e prometeu pagar quatro onças de ouro por ano. Diz o cronista, por esquecimento muito bem lembrado, nunca pagou. Bom, eu lembrei-me disto porque justamente este problema está a repetir-se hoje com a importância que tem o problema das décimas na União Europeia. Não estou a recomendar nada a respeito do pagamento, mas queria lembrar que foi uma das primeiras dificuldades que o Reino teve. E depois tivemos necessidade de outro apoio, que foi a Inglaterra, na Segunda Dinastia. E aí pagámos, mesmo que não devíamos, mas fomos obrigados a pagar. E, finalmente, quando acabou a Segunda Guerra Mundial e a Carta das Nações Unidas estabeleceu com justiça o princípio da descolonização, Portugal precisou de uma terceira decisão de apoio. E a que estava diante de nós, com fidelidade aos valores tradicionais do país, era a União Europeia. Mas eu gostava de lembrar algumas circunstâncias que explicam, de alguma maneira, que sendo a União Europeia, em primeiro lugar, identificada no seu passado pela comunidade de valores, a famosa cristandade, e sendo muito esquecido dos portugueses, que um dos primeiros europeístas, chamou-se Luís de Camões, porque definiu o espaço para a cristandade e declarou que Portugal seria a cabeça da Europa toda, ele não pode deixar de estar incluído entre os grandes europeístas da história universal. Mas a Europa teve dois problemas que resolveu, não foi em tempo, foi com a passagem dos séculos. A tal cristandade foi-se dividindo e teve uma história de conflitos militares internos enorme. E o grande problema foi o dos pacifistas. A conquista de um convívio que restabelecesse a paz e a impossibilidade de repetir guerras dentro deste território. É muito antigo, eu nunca esqueço, o rei João da Boémia, que no século XIV, se bem me recordo, fez o primeiro projeto de União Europeia do ponto de vista da segurança e defesa, impossibilitando a continuação das guerras internas da Europa. Nós normalmente só nos lembramos do Cante, com o seu projeto de paz perpétua, mas era bom não esquecerem o Luís de Camões e também a intervenção deste projeto, que se continuou. E também queria lembrar dois homens que implantaram a mobilização, conseguiram a mobilização da Europa para encontrar uma definição que impedisse a continuação de conflitos entre os Estados Europeus. O primeiro, que está completamente esquecido, foi o cônico de Novo Kalergi, suízo, húngaro, acabou a vida como professor universitário nos Estados Unidos, fez o primeiro congresso para a União Europeia para manter a paz, em 1920, salvo erro. Depois fez vários congressos e todos os grandes líderes da Fundação da União Europeia frequentaram os congressos do Cúdo de Novo Kalergi. Ele não pode ser esquecido como um grande predecessor da União Europeia que temos atualmente. E outro, que foi o arquiduque Otton de Habsburgo. Esse homem, que era menino quando acabou o Império Austro-Húngaro, foi, creio, a primeira família real europeia que saiu do reino completamente pobre e o pai morreu na Ilha da Madeira. Ele fundou o Centro Europeu de Informação e Documentação. Teve sede nos 12 países europeus. Eu tive a honra de organizar o Centro Europeu de Informação e Documentação em Portugal. Nessa altura, com a intervenção do Almirante Sarmente Rodrigues. E até, para que isto não seja apenas uma lembrança de mortos, aconteceu o que julgo ser uma contribuição para as preocupações da unidade política europeia a que chegámos. Tivemos uma reunião na Suécia, numa universidade, e na manhã de domingo vieram chamar-nos porque havia missa na sala de jantar. e era quem dizia a missa era um padre alemão e quem o assistia era um padre português e o fundador do Instituto Dom João de Castro e do Colégio Universitário Pio XII. O padre, para alegrar a missa, resolveu criar música e encontrou uma pianola e uma senhora de idade que tocava em alturas próprias tocava a pianola. No fim, perguntámos porquê que ela tocava sempre a mesma música, era uma senhora já de idade. Só sabia tocar o hino do Lutero e, portanto, a primeira missa católica dita na Suécia desde a separação foi acompanhada do hino do Lutero. Era um bom pronúncio da União, pelo menos, dos cristãos para realizar aquilo que vinha a ser o projeto da União Europeia. e houve uma circunstância extraordinária e que nunca mais foi repetida na nossa Europa. Tivemos, como sabem, duas guerras mundiais. Essas duas guerras foram guerras civis na Europa. e, quando acabou a guerra, três homens tiveram a responsabilidade principal, com o apoio técnico do Jean Monnet, de orientar o projeto da Unidade Europeia. Esses três homens eram democratas cristãos. Roberto Schumann, o Gaspari, Wadnauer. E eu julgo que estes homens estavam tocados por um espírito de santidade. Porque eu lembro-me do Dia da Paz. O meu curso foi o curso da guerra, que felizmente não tomámos parte dessa. 39, 45. Todos os dias perguntávamos se já estavam nos Pirineus os alemães. E estes três homens calha-lhes o Dia da Paz em que o jornal mais conhecido na altura francês que se lia em Portugal se chamava Le Combate e o título maior desse dia era esta alegria coberta de lágrimas. A Europa estava completamente destruída. E estes três homens em vez de terem um espírito de retaliação contra os causadores da guerra que destruíram a Europa resolveram juntar-se com este objetivo. Nunca mais nunca mais pode acontecer isto dentro da Europa. Depois ainda houve noutras latitudes eu também quero lembrar por esse espírito o homem que também julgo foi tocado por santidade foi o Mandela quando ele depois daquele longo período de colonização do terceiro mundo de discussões teológicas sobre se os negros teriam alma ou não teriam alma chegaram à conclusão negativa acho que era um grande conforto aos proprietários porque não se sentiam a pecar e o grande grito do Mandela depois de sair da prisão onde passou a maior parte do tempo da sua vida de tal maneira que quando o jornalista lhe colocou o microfone diante da boca para ele se pronunciar assustou-se ele nunca tinha visto o microfone penseu que era um bicho mas aquilo que ele disse foi somos todos sul-americanos pretos brancos hindus qualquer etnia qualquer origem somos todos americanos eu terei que não esquecer esta expressão porque infelizmente neste século 21 que a mim já me parece do outono ocidental o presidente o presidente acabou um dos seus discursos não com a frase habitual nos discursos presidenciais dos Estados Unidos que é God save the United States disse somos todos americanos ele sentiu que alguma coisa estava a passar de fraturante no seu país finalmente também queria prestar alguma homenagem à última intervenção que o arquiduque teve em Portugal o pai dele morreu na madriga da madeira em condições de grande necessidade e lá ficou morreu por falta de assistência suficiente não tinha recursos para isso e foi declarado está em puxar santidade no Vaticano e foi declarado já viato o arquiduque veio a Portugal passou a despercebizar a imprensa veio agradecer e declarar que o corpo do seu pai ficaria na madeira porque a madeira nunca tinha tido um santo e foi o agradecimento que ele veio fazer ao país pouco tempo antes de morrer estes dois homens o que o novo Calergi e o arquiduque não podem ser esquecidos julgo eu naquilo que foi o movimento para que em primeiro lugar nunca mais houvesse guerra que é civil dentro da União Europeia e sobretudo por isso não quiseram nenhuma retaliação contra os calçadores da guerra ora este espírito de mansidão é um espírito muito importante para os cristãos e é participado como resulta do próprio grito Mandela e do presidente Obama independentemente das divisões internas dos cristãos e portanto o segundo passo foi guerras nunca mais e agora vamos ver se encontramos um futuro único solidário para todos os povos europeus e aí embora tenhamos creio de reconhecer que foi a democracia cristã a força dominante para a constituição da Europa o Jean Monnet concluiu nas memórias que tinha começado por um lugar errado e diz já no fim da vida se fosse hoje não tinha começado pela economia tinha começado pela cultura foi o que ele disse bom mas isso não impede que isto tenha que ser reconhecido a força motora do movimento da unidade europeia foi principalmente de democratas cristãos que são estes três homens que eu mencionei e deve dizer que os próprios tinham que esquecer um passado terrível porque o Schumann na primeira guerra foi mobilizado pelos alemães porque a Alsácia era alemã deve ter sofrido horrores além de depois da segunda guerra o Gasperi foi o deputado mais jovem do parlamento austro-húngaro porque o território que era italiano pretensou o império e o Adnauer viveu no fio da navalha na fronteira com a rival francesa e teve a coragem de conseguir morrer na cama o que deve ter sido dificílimo naquele tempo da vigência do nazismo na Alemanha bom em Portugal eu vou repetir apenas um tema que andava a preocupar com a Academia de História Portugal era um país católico era um país em que a vida habitual era um valor importante para a maneira de viver a maior parte das pessoas que estão aqui já não viveram isso mas eu recordo-me que o país nas suas aldeias tinha três autoridades a professora primária quando existia o parco e o senhor os doutes eram as autoridades que garantiam e para as aldeias do norte a nobreza não criada que vinha desde não coroada que vinha desde o fim do começo do país impunha uma autoridade natural para que a vida habitual não fosse violada e o grande triunfo portanto era que a vida habitual continuasse simplesmente é muito interessante verificar que a mudança de regimes foi muito orientada pela valência para Portugal de ter colónias ainda há pouco tempo o senhor patriarca de Lisboa que eu muito admiro tenho por ele grande amizade e admiração declarou que vivíamos na terra que nos calhou ou onde calhámos e eu permito-me acrescentar cais de embarque que foi para que serviu principalmente e quando houve a primeira mudança fundamental que foi da monarquia para a república um dos grandes argumentos dos republicanos é que a monarquia tinha defendido mal os territórios ultramarinos que estavam previstos no mapa cor-de-rosa mas deu-se uma coisa curiosa em que a elite republicana animada por essa paixão até escreveu no hino contra os bretões marchar marchar depois diplomaticamente em vez de bretões escreveu canhões que achou mais pacífico do que a primeira proclamação essa elite aquilo que conseguiu foi que num relatório que ficou cérebro do senhor Fox tivesse ele escrito que havia em Lisboa uma avenida nova da liberdade mas que acontecia que o tempo que era preciso de ir dos restauradores ao cima da avenida e de voltar talvez fosse apenas o necessário para mudar de governo que de vez em quando isso acontecia a elite a elite herdou muita da passividade do regime anterior depois quando a república se enfrentou com a guerra de 148 o governo em que dominava e isto tem muita importância o doutor Afonso Costa o governo resolveu que Portugal tinha que entrar na guerra para que na mesa da paz não tirassem os seus territórios ultramarinos continuou realmente a considerar isso como um valor fundamental foi um oficial que terminou com o regime era professor de Coimbra e foi o Conselho que foi morto mas cujo último grande tema de intervenção foi nem mais um soldado para a França nem mais um soldado para a França não sei quando é que eu ouvi outra vez uma coisa parecida mas o resultado desta anarquia foi a intervenção militar e mais uma vez o valor fundamental foi a vida habitual e eu é neste ponto que eu considero que tem que se avaliar a dimensão que tem tido a democracia cristã em toda a Europa porque é que o partido português da democracia cristã não teve a dimensão que correspondia ao espírito que sempre tinha suscetado e eu penso que este critério da vida habitual teve importância e devido em duas partes em primeiro lugar esta vida habitual implicou que nós não estivéssemos aqui dentro já nessa altura porque na história passada sim nós tivemos inquisição expulsão de judeus não temos nada a negar disso mas durante esse regime da constituição corporativa a aparência da boa relação entre o povo que era católico e o governo foi aprofundando a convicção de que havia uma união entre o governo e a igreja católica e isso é uma coisa que se aprofunda quando se consegue que a vida seja habitual havia pacifismo a igreja era reconhecida nos atos públicos havia uma reverência especial as autoridades locais eram aquelas que eu enunciei o analfabetismo era muito grande e portanto isso fez com que nós tivéssemos que separar e temos que separar a adesão a esses valores com projeção na política que aqui tiveram uma dimensão que se mete pela dimensão que o partido teve em África se repararem das chefias religiosas do tempo as mais importantes não quero referir pequenos incidentes que houve não tiveram projeção sobre a vida total do país mas os incidentes foram estes primeiro o Bispo de Porto esse produziu importância mas fez eu julgo que teve mais importância não pela doutrina mas pelo castigo que lhe deram que era absolutamente injusto e isso deu grande importância à passagem dele no país sem atrás dos valores católicos que tínhamos mas em relação à África curiosamente esses valores tiveram muito mais influência do que tiveram aqui e eu queria também neste ambiente da democracia cristã em que vivemos nesta sala queria não deixar de referir três bispos um Dom Enrico morreu arcebispo de Ága mas tinha sido assistente da democracia cristã de Coimbra esteve em Moçambique e quando o tiraram os mússulmanos mandaram uma carta para Roma Senhor Papa não leve este bispo nos faz muita falta bom o segundo bispo que também já morreu era Dom Manuel Vieira Pinto eu o conheci muito jovem em Portugal e ele dirigiu o movimento para um Portugal melhor foi muito seguido mas fizeram o bispo de Ampula simplesmente ninguém hoje em Moçambique ignora a obra a vida e o combate do bispo de Ampula e finalmente o que é mais notável de todos Dom Sebastião de Rezende que neste momento está em curso uma grande homenagem em Moçambique a Dom Sebastião de Rezende durante uns 20 anos ele exigiu acabar com o regime da indigenade teve vários processos em relação à administração política exigia acabar com o trabalho forçado acabar com as culturas obrigatórias tudo isto fez com que ele no concílio Vaticano tenha desde o tempo do Frei Bartolomeu dos Mártires tenha sido o maior interventor da língua portuguesa defendendo os valores que são os da democracia cristã e do CDS eu devo dizer-lhe que fui grande amigo dele assisti aos últimos semanas que ele viveu passou aqui em Lisboa com data marcada de morrer como os médicos nórdicos parece que secamente dizem às pessoas e em Moçambique pediu para ser enterrado no caminho público do cemitério para que os fiéis pisassem a sepultura foi em 64 eu em 66 fui à beira e fui ao cemitério não se podia passar porque se era cheio de flores frescas constantemente lhe punham todos os valores que hoje a democracia cristã aqui não foi recebida com a dimensão fundamental tem mais presença ainda hoje em África pela doutrina que esses homens fizeram e pelas medidas que inspiraram e eu sinto-me feliz de ter podido pôr algumas em execução e por diplomas legais ainda me recordo para o bom espírito dele que eu resolvi anunciar na beira que ia fazer estabelecer o ensino superior nas quadras e naquele tempo os bispos punham-se uma cadeira à parte e quando eu acabei ele diz assim mas olha lá o senhor já revogou estatutos indígenas há seis meses e não tenho visto tanto coisa e eu ao senhor bispo diga-me lá há quanto tempo é que está em vigor o seu evangelho e até onde chegou que é para ver se eu o agarro bom quando eu o vi em Roma já ele sem saúde a imagem que me ocorreu foi esta ele era como as velas do altar dão luz e vou morrendo foi isto que lhe aconteceu naturalmente esta tal vida habitual que aqui era dominante acompanhou o que se passou depois da queda do Uro sobretudo de Berlim e o que é que foi nós tínhamos dois projetos a enfrentar um que era o ocidental que queria ir desde o Atlântico do canal até às terras do Império Soviético e outro do Império Soviético queria ir até ao canal e havia duas correntes uma pessimista que dizia não eles fizeram isso em 24 horas estão no canal os otimistas diziam há uma semana portanto há uma semana para ir até ao canal bom realmente quando caiu o muro falámos muito em democracia mas aquilo que efetivamente se instalou neste ocidente foi o credo do mercado com esquecimento do crédito dos valores e é curioso que celebrando-se hoje o dia do tratado de Roma e reunindo os 27 em Roma foram ver o Papa espero que tenham escutado o discurso do Papa recomendando que inverteça ponham o crédito dos valores antes do crédito do mercado porque foi esse crédito do mercado que deu origem ao neorriquismo e a uma política de domínio que já não precisa demandar exércitos a corrupção chega para tomar conta desses países mais débeis e deve-se acentuar neste dia que a tal unidade europeia à qual o presidente da Comissão Europeia acaba de anunciar cinco alternativas a última delas criar Europas diferenciadas dentro da Europa eu acrescentaria o número seis a missa do sétimo dia para o projeto europeu por isso que eu faço a Europa é este o ponto que eu gostaria de acentuar que precisa assumir e encontrar para eu política específica da democracia cristã é que o projeto europeu tem vivido como se não tivesse circunstância não há nada à volta não leram Ortega não fizeram a tradução de que não é apenas cada homem e a sua circunstância cada organização e a sua circunstância Europa tem que olhar para os desafios exteriores que não tem considerado devidamente eu digo alguns para fazer a NATO o presidente de Roosevelt teve que convencer o congresso de que não era uma aliança entre os Estados Unidos e a Europa era a defesa do Atlântico eram os povos atlânticos Neste momento o senhor cujo nome não me recordo foi eleito presidente dos Estados Unidos já declarou que está a fazer um balanço entre riscos e custos o que é uma equação impossível os países que não tiverem recursos para adquirirem os produtos do complexo militar e industrial que é uma das forças económicas dos Estados Unidos não podem entrar nessa equação porque não têm força sozinhos para evitar o risco e no momento em que a Inglaterra faz a segunda saída da Europa porque a primeira foi do Henrique VIII quando a nossa responsável pela segurança e defesa da Europa em lágrimas segundo a imagem que eu vi na televisão com aquela criança na praia dos refugiados quando o turbilhão muçulmânico assusta toda a Europa exige um exército nenhum responsável incluindo o discurso do Sr. Presidente da Comissão reparou em que a saída da Inglaterra implica a saída do maior exército e da maior esquadra da União Europeia no que diz respeito à sua defesa e segurança este período ficará na história da Europa como período das décimas bom eu felizmente vi que as associações de empresários portugueses já estão a pensar em estratégias diferentes em relação a Inglaterra que para nós é muito importante no caso de o acordo que venha a fazer com a Europa não ser satisfatório para os nossos interesses mas para ponto final eu além de achar que a democracia cristã deve neste momento ligar especial importância à circunstância que rodeia a Europa deve ler o discurso do Papa Francisco e ver se consegue que em vez do crédito do mercado substituir o crédito dos valores começa pelo crédito dos valores e só depois para o crédito dos mercados muito obrigado aplausos Aplausos